Homem transforma papel higiênico em dinheiro, em frente às câmeras, sem corte, em várias notas de reais. E as pessoas estão dizendo, ah, isso aí foi um pacto que ele fez. Outros estão dizendo, isso aí é bruxaria. Eu vou colocar o vídeo e depois eu volto com o meu comentário. E se você gostar aqui do conteúdo, eu queria te pedir aqui uma força, o seu apoio. Por favor, me acompanhe aqui, deixe o seu like, comente, compartilhe. Desde já agradeço de coração. Vamos ao vídeo. E aí, velhinho, vai fazer mesmo um trocadinho para nós aí não? Vai tomar uma mais tarde? Estou quebrado hoje. Não tem não dinheirinho para nós fazer não? Vou fazer. Vai fazer? Aí, aí, cabanho é forte demais. Manda a galerinha aí, segue nós aí. Tamo junto, misteremos de água linda. Papel, papel, não é papel higiênico não. Primeiro é papel higiênico, mas agora não é papel higiênico. Olha, irmão. Mais atualizado. Eu vou tentar aqui, né? Como eu vou fazer muito, é complicado. Já estou amacinhando, já estou amacinhando. O Paraíba está ali só de ouro. Só ouro. E fazia muito bem, ó. Agora, ó. Agora, é muito, é muito da tela. Para o Javi, vai... Eu estou meio esquisito, não estou? Que estranho hoje, velho. Mas vai aparecer, ó. É aqui, olha para cá, ó. É. Vai aparecer milhares, vai aparecer muito. Milhares. Muito, muito, muito. Aí, ó. Olha, eu estou desfazendo ainda. Ixi, maria, mano. Tu é doido aí, é brabo. Agora nós tomamos uma. Toma. Aí, velho, ó. Ixi, está voando o papel aí, menino. Aqui. Aqui tem dois mil contas, ó. Tonto. Olha o direito. Esteremo de água linda, viu, gente? Ó. Pegue aí. Aí, meu chão, é bem? Está tomando uma, tá? Só de pôr, né? Se você faz dinheiro, eu vou fazer uma máscara aí agora. Quero ver se você faz dinheiro. Eu vou dar logo descer agora, ó. Descer uma? Vou ser até duas, ó. Vou fazer. Então faz aí. Quero ver agora, ó. Faz aí, bora. Agora, ó. Eu vou fazer mais. Então faz. Então faz agora, ó. Filma aí, direitivo, hein, gente? Vamos ver agora, se ele for dinheiro. Vamos ver se eu me arrogo agora, ó. Vamos ver se é. Vamos ver. Se não sair agora, ele vai vir. Agora. Agora, ó. Eu vou fazer uma de nota de cheiro. Então faz agora. Agora vamos ver se é agora. Sai essa nota agora, ó. Vamos. Agora até agora eu não vejo só uma mel, ó. Vamos ver se sai agora, agora. Sai. Eita, foi mal danado. Eita. Rapaz, agora eu acreditei que é verdade mesmo, ó. Não, não, não. Não, não, não. Aqui é assim. Aí, ó. Não. Agora eu acreditei mesmo, ó. Aí, ó. Aí, tá vendo, ó? Eu me conto aqui, vindo, ó. Valeu? Mistério de água linda. Ah, mas linda, ó. Tu não gastou. Tu não gastou o dinheiro todo de ontem? Tu ainda tem dinheiro pra beber? Mistério, né? De fazer o quê? Olha aqui. Gastei? Gastei, gastei. Gastou tudo. Bastei? Gastou tudo. Ainda tem pra dar o que pode fazer, ó. Vou tentar, né? Eu faço isso aqui, ó. E aqui não tem negócio de ter não. Vou tentar ficar fazendo o que pode. Se faz isso, não vai. Agora a metade é meu. O que tu gastou ontem? A metade é meu. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Não há corte nesse vídeo. Parece-me que não tem montagem aí, gente. É um vídeo que não tem uma boa qualidade, mas dá pra ver nitidamente ele transformando o papel higiênico em várias cédulas de reais, né? Em notas de reais. Então, as pessoas estão dizendo o seguinte, que existem pessoas que fazem pactos, né? Pra enricarem, pra nunca faltarem dinheiro no seu bolso, na sua conta bancária. Outras pessoas estão dizendo isso aí é bruxaria. Porém, tem outras pessoas que acreditam que isso aí não passa de uma mágica, de um truque, de uma ilusão. Eu queria saber a sua opinião, mas desde já eu quero dizer que há relatos de magos, de bruxos, em países africanos, que eles transformam papéis higiênicos em dinheiro, folhas de árvores também em dinheiro, né? E que até as pessoas compram com esse dinheiro, só que o dinheiro, aquelas folhas, só é dinheiro nos olhos das pessoas. Mas que na realidade, ali é tipo um encanto. E depois, aquele papel, aquela folha de árvore, volta a ser folha e volta a ser papel novamente. E no final de contas, não era dinheiro nenhum, certo? Porém, gente, o que aconteceu aí, eu não sei explicar pra vocês. Se foi um pacto, se foi uma bruxaria, ou se é um truque, uma mágica, entendeu? Eu acredito, a minha opinião aqui, a minha opinião, é que foi um truque, uma mágica. Não foi um corte na câmera ali, não foi uma edição. Eu acredito, sim, que foi uma mágica. Porque nem tudo que nós vemos nas redes sociais, a gente deve considerar. A gente deve... É como a Bíblia diz, Paulo falando sobre as profecias, né? Paulo disse assim, Não desprezeis as profecias, examinai tudo, e retende o bem. Mesmo assim, é a rede social. Os vídeos que nós assistimos, as matérias que nós vemos, a gente não pode, assim, dizer, dar um veredito, assim, em determinados assuntos, em determinadas questões, porque tem coisas que nós não sabemos a fundo do que se trata. Então, você... Do peixe, a gente só come a carne, joga as espinhas fora. Se você vir que algo vai lhe embaraçar, então não se envolva com aquilo. Pule o capítulo, mude o vídeo, vai estudar outra coisa. Agora, o importante é, e muito interessante, preste atenção, é muito bom que a gente esteja aprendendo um pouco de tudo. Para quê? Para que futuramente ninguém venha nos enganar. Entendeu? Tem gente que é tão fanático que só quer ler a Bíblia. Não, meu manual é a Bíblia, 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 Bíblia. Está certo, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, a infalível palavra de Deus. Tudo bem. O nosso principal livro é a Bíblia, mas o cristão, principalmente o cristão, ele tem que ler outras coisas. Não é só a Bíblia, não. Tem que ler física, química, história, filosofia. Tem que ouvir as histórias, as conversas. Você só não pode ouvir o pastor, não, gente. Entendeu? Você não pode ouvir só os pregadores, não. Você tem que ouvir todo mundo, o professor, o ancião da rua, da sua família. Entendeu? Uma criança. Você tem que ouvir as experiências dos outros, as outras pessoas que falam o português certo, outras que falam o português errado. Tudo isso é conhecimento. Eu acredito que o sábio, o sábio não é aquele que só fala, é aquele que ouve mais do que fala. E aprende com aqueles que não têm tanta sabedoria como ele. Entendeu? Então, esse vídeo aí, se você tiver um vídeo interessante, um testemunho, uma experiência que você teve com Deus, e deseja compartilhar essa experiência com as pessoas, entre em contato comigo. Tá bom? Eu sei de uma coisa, que existe muitas pessoas que fazem pacto, sim, para serem ricos, para terem riquezas. E muitas delas, jovens, fazem pacto, né, para quando chegar aos 27 anos, 27 anos, o camarada, o inimigo vim e pegar a alma dele. Eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, de várias celebridades, de pessoas que fizeram pactos com ele, que eu não vou nem dizer o nome, vocês sabem quem é. E quando foi, com 27 anos, eles partiram, para a eternidade. Se para cima, não sei. Se para baixo, não sei. Aí é um mistério que só a Deus pertence. Muito cuidado com o pacto, para você enricar, gente. Para enricar, para ganhar dinheiro, a Bíblia diz, né, que o homem, que o homem é digno do seu salário, certo? E que o homem deve se alimentar com o suor, do seu esforço. É trabalhando que se conquista. Não faça pacto com ninguém, para você ser rico, não. Porque você está em maus lençóis. Você pode entrar em mau caminho. Tira esse pensamento da sua cabeça, de querer enricar, de querer enricar fazendo pacto. Pelo amor de Deus, você vai atrair fazendo assim? Uma maldição. Não é só para a sua vida, não. É para a vida daqueles que te cercam. Para os seus filhos, para o seu pai e sua mãe. Vem para dentro da sua casa. Você anda, e os bichos vão com você também, andando do seu lado. Tenha muito cuidado com quem é que você está fazendo pacto. Se quer fazer um pacto, faça com Jesus de Nazaré. Porque todas as pessoas que fizeram pacto com ele se deram bem até hoje. Até hoje. Sabe? Essa é a minha humilde opinião. Eu queria saber a sua. Deixe a sua opinião aí embaixo. Tá bom? Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. E aí Tchau, tchau.